Isadora, nossa! Que saudade, como você tá linda, hein? Fernando, quanto tempo! Que bom te ver! Nossa, que coincidência! Como é que você tá? O que você tá fazendo aqui, seu irmão? Ô moço! Você tá ficando louco? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Você tá ficando doido? Você tá me chamando de louco? Louco é esse cara que encostou a mão em você? Cara, nunca mais encosta a mão na minha mulher! Jefferson, mas nós somos amigos! Amigos? Como assim? É, cara! Nós somos amigos já faz mais de 10 anos! Ai, mas você tá bem? Não, não, nem liga! Mas explica aí, como você tem amizade com ele mais de 10 anos? Há muito tempo atrás a gente namoramos, mas depois a gente se separou! Muito prazer, cara! Eu sou o Fernando! Mas então, fala! Como é que você tá indo? O que você tem feito da vida? Ah, então, Isadora, é que eu perdi meu emprego alguns meses atrás, agora eu tô aí andando pelas ruas tentando arrumar um emprego de novo, alguma coisa pra fazer que me dê dinheiro, sabe? Ah, cara! Então você que é o ex dela, o que você tá fazendo aqui? Você tá pretendendo fazer alguma coisa? Melhor que você não faça nada! Vamos! Vai, senão a gente vai se atrasar! Ai, para! Pra que falar desse jeito, Jefferson? Não precisa ser assim! Olha, é... Desculpa por esse jeito dele, mas olha, você é bem-vindo pra vir aqui qualquer dia pra gente colocar a conversa em dia, tá bom? Agora eu vou ir, porque... O Jefferson tá com pressa! Cara, espero não ver mais você aqui! Vamos! Esse cara é tão estranho! Por que você acha isso? Acho que ele roubou meu celular, esse cara! Claro que não! Ele jamais faria uma coisa dessa! Não, eu trouxe meu celular aqui! Ué, mas eu não sei! Talvez você tenha esquecido em casa! Ele não vai ter pegado o seu celular! Não, eu trouxe meu celular e não tá aqui! Ai, Jefferson, por aqui tanta implicância com ele! O que é isso? Nossa, o celular dele! Por que tá aqui? Eu vou chamar a polícia! Ei, moço! Olha, eu acabei de achar o seu celular! Viu, eu falei pra você que ela é uma pessoa honesta! Olha, me desculpa, Thay! Obrigada por ter trazido o celular pra gente! Não, tá tudo bem, fica tranquilo! Mas agora eu vou indo, que eu vou ver se eu arrumo alguma coisa pra me fazer, algum serviço, tá bom? Não, espera! Antes eu queria falar pra você, se você quiser, Eu tenho uma empresa que tem uma vaga em aberto! E se você quiser, você pode ir lá, conversar e... Fica ali perto, a uma quadra de distância! É um apartamento branco, vai ser bem fácil de você achar! Ah, muito obrigado então, Isa! Com certeza, eu vou comparecer sim! Até amanhã então, tá bom? Tchau! Tchau! Ô, seu marginal, o que você tá fazendo aí? Calma, moço! Eu não sou nenhum marginal não, eu vim aqui pra trabalhar! Você acha que eu sou palhaço? Trabalhar? Você chama isso de trabalho? Fica dando presente pra minha namorada? Meu amor, calma! Não precisa se preocupar! Isso aqui é só um presente dele, que ele deu de forma de agradecimento! Porque eu ajudei ele, pra ele poder conseguir esse emprego! Não é nada demais, não precisa se preocupar, tá bom? Tá tudo bem! Presente feio! Uma bonequinha dessa sem graça! Ah, mas você sabe que eu gosto de coisas assim, é só uma lembrancinha! E é mais pelo sacrificado mesmo! Não precisa ser desse jeito! Ah, meu Deus, vai ficar se fazendo agora! E você já sabe o que é pra fazer aqui dentro da empresa? Ah, não, ainda não sei, mas é pra isso que eu tô aqui conversando com ela mesmo, pra saber o que é pra mim fazer! Ah, faz o seguinte, tem um balde com água lá embaixo e começa a limpar tudo! Faz favor! Ah, tá bom, sim senhor! Amor, por que você tratar ele dessa forma? Não era essa a função que eu ia dar pra ele! Você já mandou ele lá pra baixo, sem nem consultar nada comigo! Não era essa a função! Ah, eu não tô nem aí! Deixa ele que se bire! Aí, se eu ficar defendendo esse cara agora, vai pra minha sala mesmo! Oi! Oi! Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo! Melhor agora! Que bom que daqui a pouco a gente vai se livrar daquela mulherzinha! Ah, com certeza! E, aliás, eu já deixei até um dinheiro reservado pra gente! Sério? Tá escondido pra ninguém ver! Aham! Ai, que ótimo! Então, logo agora é só a gente vazar! É, sim! Ô, patrão! É... Eu queria saber se dá pra me dar uma limpada aqui? Cara, você tá louco? Entrar sem pedir permissão? Ó, faz o seguinte, limpa tudo isso daqui em cinco minutos! Eu tô metido mesmo! Cara, tá muito estranho isso aí! Eu tenho certeza! O que que é esses papéis? Eu acho que esse cara tá escondendo alguma coisa! O que que é isso aqui? Nossa, quanto dinheiro, cara! Um dólar? O que é esse papel? Nossa, mais dinheiro! É muito dinheiro! Cara, o que tá dizendo aqui, ele quer passar essa empresa tudo pro nome dele! Ele quer roubar a Isa! Eu não vou deixar, eu vou mostrar isso daqui pra Isa, cara! Eu tenho que mostrar isso aqui pra ela! E agora, como que tava essa caixa? Deixa ele igual que tava! Eu acho que tava, eu acho que tava assim! Eu vou falar pra ela, vim aqui! E vou mostrar todos esses papéis pra ela! Ai, ai, eu não gosto daquele cara aqui! Ah, esse cara entrometido, muito chato! E outra coisa lá também, outra chata lá! Ai, parece que a gente tá de caridade aqui, tá louco! É, mas você tem que cuidar! Você tem que abrir bem o olho com esse cara aí! Ele deve ser muito espertinho! Tá aprontando alguma coisa, eu tenho certeza! Ai, não sei! Deixa eu ver, deixei separado na sua... Deixa eu ver aqui! Ué, cadê o papel que tava aqui? Ué, não tá mais aqui! Ah, certeza que esse cara mexeu nas minhas coisas! Não vai ter que esconder em outro lugar? E aquele papel é muito importante aqui na empresa! Então, dá uma procura, né? Ah, achei! Esse daqui, ó! Então, pega e esconde em um lugar menor, né? Tá! Coloca no meio aqui! Isso, isso, isso... Isso, isso! Isso, isso! Oi! Oi! Então, Isa, eu preciso te contar uma coisa muito importante! Uau, o que foi? Assim, é... Olha, não me deve a mal, sabe, mas de coração mesmo, eu acho que o seu namorado está querendo roubar a sua empresa Que? Como assim? Onde você está tirando isso? Sim, eu, olha, eu fui limpar a sala e eu acabei vendo uns papéis em cima da mesa Comecei, fiquei curioso para saber o que era, comecei a mexer, eu achei uma caixa, um dinheiro dentro e um papel Que com certeza ele vai querer que você assine ou ele vai falsificar sua assinatura, eu não sei como ele vai fazer Mas nesse papel está escrito que você está passando a empresa para o nome dele Olha, Fernando, eu sei que o Jefferson não gostou muito de você e te tratou mal, mas assim, isso não é motivo para você começar a inventar coisas sobre ele Então, eu espero que isso seja mesmo verdade O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que eu estou contando para ela toda a verdade Eu já falei tudo Olha, chega, eu não quero saber de discussão de vocês dois não, tá? Eu só quero saber se é verdade que tem mesmo esses papéis, eu quero saber onde que está esses papéis Tá, vamos lá na minha sala que eu explico tudo Onde que estão esses papéis, eu quero saber Olha, eu deixei o... Está cheio de dinheiro nessa caixa aí, tá? Não sei de onde que é E o papel está... Ué, o papel estava aqui Estava aqui o papel Eu juro para você, Isa Ele deve estar escondido nessa caixa aí Pode ver, está tudo aí Tudo aí o dinheiro Tá Aqui já não tem papel nenhum E dentro dessa caixa aqui eu não estou vendo nada Você está inventando histórias? Não, Isa, estava tudo aí Estava aqui o papel Cadê o papel? Eu já vi Não tem nada aqui Nada demais Então ele escondeu em algum outro lugar Eu escondendo algo? Rapaz, eu acho que quem está escondendo ou inventando alguma coisa aqui Para estragar meu relacionamento com a Isa Eu acho que é você E outra, até porque a gente tem um relacionamento E eu não tenho nada para esconder dela E a gente está em uma empresa séria Então eu acho melhor você tomar cuidado do que você está falando, hein? Você tem certeza que você viu alguma coisa aqui? Cara, eu nem ia falar nada Mas como você já está querendo inventar uma história Para estragar meu relacionamento E tentar me queimar minha cara Dentro da empresa na frente da minha namorada, né? Eu vou contar o que aconteceu Eu peguei esse dinheiro dentro das suas coisas de manhã Eu ia até deixar limpo isso Mas como você está me acusando Então eu não vou deixar isso, ó O que ele fez, ó Dinheiro da empresa Que? Como assim? Isso é mentira? E outra coisa Quando eu coloquei a minha mochila dentro do armário Eu deixei ele trancado Só se você arrombou o cadeado Para pegar isso daí Isa, eu nunca seria capaz de fazer isso É um mentiroso Olha, olha Eu não quero que vocês fiquem discutindo Brigando desse jeito aqui dentro da minha empresa, não Tá? Isso não é legal E... Assim... Eu não queria... Eu queria te ajudar Eu considero você como o meu amigo Mas... Você fazendo esse tipo de coisa Eu... Eu não queria ter que fazer isso com você, Fernando Mas... Infelizmente eu vou ter que demitir você da minha empresa Isa, por que você tá fazendo isso comigo? É mentira o que ele tá falando Fala a verdade, cara Cara, você já não viu ela falando? Vai embora de uma vez Tá até nervoso porque é alterado aí, cara Claro, porque você tá mentindo Quem tá mentindo é você, cara Vai embora Ela já falou isso aí Anda, vai! Olha, amor Desculpa ter... Duvidado, desconferido de você E não ter escutado você desde o começo Você tinha razão sobre ele Eu que não quis dar ouvidos a você E... Bom... Pô, mas agora eu fiz o certo, né? Sim... Claro, com certeza Esse cara só veio isso pra se aproveitar Desde o primeiro dia que eu vi ele ali Eu sabia que não ia dar certo Mas... Você foi teimosa, né? Mas que bom que tá tudo resolvido agora E aí, cara? Esse é o canário Eu falei que eu ia provar, né? Eu falei... Tá aqui, ó... Todas as provas De que você é um ladrão Um safado Um canalha Ai, ai... Tá, primeiramente O que você tá fazendo aqui? Minha mulher já não mandou você ir embora? Você... Será que tem que desenhar Pra entender que você É pra ficar longe daqui Do que você ficar vindo aqui? Eu acabei de falar O que eu vim fazer aqui Você é surdo? Tem algum problema de audição? Tá aqui, ó... Todas as provas E eu vou entregar tudo pra Isa Tudo na mão dela Eu acho que a única pessoa Que tem problema aqui é você E outra Você acha mesmo Que ela vai acreditar nessas provas aí? Você é burro, cara Você tem o que na tua cabeça? Ela já mandou ir embora você Quem que tá com ela sempre sou eu Você só não passa de um amigo Que do nada apareceu aí Ah, sinceramente Faça o meu favor Vai embora E outra Você acha mesmo Que ela vai descobrir Ela nunca vai acreditar em você Vai ser burro, cara Vai embora daqui Vem que eu desconfiava mesmo, Jefferson De que você tava fazendo alguma coisa de errado É claro que eu ia acreditar nele Que é meu amigo de anos Que eu sei quem ele é de verdade Eu conheço o caráter dele Sei que ele é uma pessoa sincera Diferente de você, né? Eu sei que você tá com a minha assinatura Não, calma, amor Vamos conversar Não, não é bem assim Você entendeu errado Espera Eu não entendi nada errado E se você quiser pode fugir agora A polícia tá te esperando lá embaixo Olha, Isa, eu nunca faria uma coisa dessa Eu nunca ia querer te prejudicar Ah, tudo bem Fica tranquilo E olha Eu sei que você é uma boa pessoa E eu não te vejo também só como amigo